Da entrevista que o Bolsonaro deu no Flow Podcast. Imagina o seguinte, você ouviria um programa de rádio em quatro horas? Agora, ouviu o podcast em quatro horas? Ele deu uma entrevista em quatro horas? As pessoas podem ter ouvido um pedaço. Muitos viram, muitos gravaram. Ou seja, aquilo era um programa de rádio. Não tinha imagem ali. Não adianta eu ficar olhando ali a cara do Bolsonaro de um lado e o entrevistador do outro. Não acrescentava nada. O que acrescentava ali eram as perguntas e as respostas. Era rádio. Era absolutamente rádio. E veja que interessante, com quatro horas de duração. Os antigos programas de rádio, manhã, por exemplo, lembra o show da manhã da Jovem Pan? Trabalhava lá. Começava a nove e terminava a meio-dia. Mas tinha uma porção de coisas no meio. Uma porção de... Tinha música, tinha... O mesmo programa esportivo. Estava conversando com alguém da Rádio Gazeta. No meio-dia tinha um programa de esporte na Rádio Gazeta. Acho que tinha duas horas de esporte, mas era muita gente falando, tinha muitas novidades, etc, etc. Agora, ali, não. Se não tivesse interesse a favor e contra o entrevistado, ninguém ia... Nem ia dar bola. Você está louco. Mas acho que eu não vi quatro horas de rádio. Você está doido. E, no entanto, a gente registrou quantos milhares de pessoas acompanhavam. Eu suponho que se fosse o outro adversário, fosse o Lula, é provável que estivesse também. É provável que estivesse também. Agora, tem que ter relevância e tem que ter apelo. As pessoas queriam saber o que o cidadão está falando. Por isso, foi feito num podcast que é rádio. E por que é rádio? Porque, para obter todas aquelas informações que foram dadas, não necessito toda a minha visão. Só da minha audição. Obrigado. 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 Obrigado.